Bom, de proteção visual a gente vai precisar de duas coisas, a viseira de esqui ou goggles, goggles com 2G, não é Google não, e o óculos escuro. Começando pelo óculos, deve ser um de categoria 3 ou 4, ele não precisa ser daquela que tem aquela proteção lateral que muita gente acha que só esse óculos pode ser levado para a montanha. Esse é um óculos categoria 3, por exemplo, ele pode ser usado na praia ou no cume do Everest, é a mesma coisa. Eu tenho aqui atrás, o pessoal da loja AutoMontanha me passou essa fitinha aqui atrás, que serve não só para você colocar o óculos, mas na hora de fechar você consegue colocar ele dentro da... para proteger o óculos, colocar dentro desse pouch aqui para você proteger os óculos. Mas enfim, ele pode ser categoria 3 ou 4, as boas marcas de óculos têm isso bem explicado, e quando você colocar ele, ele tem que se adaptar bem no seu rosto. Ele não pode ter um vão aqui muito grande, vão aqui não pode ser muito grande. Se você tem um rosto diferente, tem rosto que um pouco mais fino, tem rosto que é pequeno, eu acho que essas pessoas deveriam testar. A maioria das pessoas não precisam nem olhar o óculos antes, porque a maioria desses óculos se adaptam em qualquer rosto, praticamente. A viseira de esqui, ou os goggles, são usados para esqui, predominantemente. São feitos para ambientes muito frios. No Aconcagua a gente vai usar ele somente para casos de tempestade, para momentos que tem muita neve. Quando a gente está usando óculos, ela acaba entrando aqui pelo lateral, então fica meio incômodo. Ela tem uma lente dupla, no caso, e ela tem uma de categoria 2, uma lente zebra de categoria 2. A zebra, ela adapta vários tipos de luminosidade. O pessoal que usa óculos de grau, vocês têm a opção, depende da viseira, vocês podem pegar o óculos e colocar aqui dentro, colocar o seu óculos de grau, colocar aqui e colocar no seu rosto. E aí, aí você tem uma opção, um plano B, para caso a sua lente fale. Se você está usando lente de contato, você pode ter muito problema montanha. O âmbito seco e a sua higiene não é tão boa. Então, para montanha, se você tem óculos de grau, leva, recomendo você colocar aqui dentro da viseira de esqui, para dar uma olhada se ele funciona. E a outra que você pode fazer, esses óculos aqui, oferecem uma opção de grau. Inclusive, dessa linha Jubo, existem alguns óculos que você encaixa ele aqui dentro. Você vai numa ótica normal, faz o seu óculos, coloca dentro de um frame e esse frame você encaixa aqui dentro. É bem legal. Loja da Montanha também tem, dá uma olhada quais são os modelos que possibilitam você fazer isso. Bom, a gente também precisa de bandana. A gente inclui um já, pelo pessoal que fecha com a gente, a gente já inclui uma bandana do Gente de Montanha. Mas além da gente que a gente vai dar para vocês, recomendo vocês levarem mais uma, para você fazer, poder tampar o seu rosto inteiro com elas. No caso aqui, eu posso tampar minha cara. Recomendo você não fazer só isso. Recomendo você fazer isso aqui, para ela não cair. Senão, fica caindo toda hora. E você tem a outra bandana, a parte de cima, né? Com duas, olha o tanto de coisa que você consegue fazer. Eu viro lá do avesso, jogo aqui por cima, voltou. Importante aqui. Logo, gente, montei aqui na testa, hein? E aqui você tem, você pode tampar seu rosto todo, ó. Só tem o olho para fora. Cuidado na hora de fazer isso, quando você está de óculos. Quando você expira, o ar sai por aqui e ele pode embaçar óculos. Então, você tem que negociar. Eu ando assim, às vezes, só a metade, deixo um pouco de ar e um pouco aqui. Isso evita com que você tenha problemas respiratórios. Muitos problemas respiratórios aparecem em montanha por causa de ar seco. O corpo humano, especialmente se você é do Brasil, você não está acostumado ao ar seco e frio que tem lá em cima. Então, o seu corpo não vai aceitar isso muito bem. É normal que você tenha uma irritação na garganta. Tem gente que mais, tem gente que menos, tem gente que não tem. Mas acontece muito. O pessoal que tem tosse, aquela tosse seca, na frente, ali para frente da expedição, acontece muito que isso se torna uma infecção. Ali, a ressonância na hora que você está tossindo, tem uma pequena feridinha ali na garganta, isso mais tarde pode vir a ser uma infecção. Então, uma coisa simples como essa, usar uma bandana, pode evitar muitos problemas na altitude, como uma infecção de trato superior, ou mesmo uma infecção pulmonar. Então, com uma simplização dessa, você pode prevenir isso. Bom, para a cabeça, recomendaria pelo menos um gorro. Para os dias frios, é difícil a gente conseguir andar com isso. Na montanha, eu prefiro só para passar as noites. Tem gente que consegue andar com ele. Eu acho eles muito quentes na minha cabeça, mas é bem confortável para o acampamento. E eu recomendo, também é uma recomendação, não é um item obrigatório, vocês terem um boné. Desses bonés aqui, eles têm esse tecido que protege atrás. Então, você consegue proteger a sua nuca do sol. Então, você acaba não queimando. Recomendo muito para aproximação. A gente tem uma aproximação de 40 quilômetros lá na base. Então, ela é bem longa. Ela pode ser muito quente. Então, recomendo ter um boné. Bom, a gente vai precisar de lanterna também. Tem que ser uma lanterna de cabeça. Eu compraria uma lanterna com o maior número de lumens possível. O pessoal aqui da Loja da Montanha tem vários. Não levaria lanterna de mão. A gente precisa de mãos livres nessa montanha. E eu levaria uma troca de pilha extra. Pelo menos uma troca de pilha extra com o cargo. Essa pilha aqui, no caso, é a de lítio. Uma energética de lítio. Elas duram muito mais. De três a cinco vezes mais do que pilhas normais. O motivo é quando a gente está em um lugar muito frio, existe uma propriedade delas que cai. A pilha não é nada mais nada menos que uma reação química que está acontecendo ali para te entregar eletricidade. Então, isso diminui muito quando a pilha está fria. Então, eu acho que a que melhor se dá numa situação de frio, melhor que funciona numa situação de frio, é a de lítio. Ela, obviamente, é mais cara, mas recomendo vocês testarem isso não só com a sua lanterna, mas com os outros aparelhos eletrônicos que levam a pilha. O pessoal da Loja da Montanha tem também. Dá uma olhada. Capacete Bom, capacete a gente vai precisar também. Eu sou um dos que pensa muito na segurança. Existem dois pontos durante o ataque ao cume, que a gente vai precisar do capacete, que ali na travessia a seis e seis e quinhentos a seis e seiscentos, rolam algumas pedras, já veio acontecer. E da cova de seis e setecentos e vinte em diante, até um seis e novecentos mais ou menos, você tem um lugar que rola pedra. Se tem gente mais para cima, pode rolar pedra. Então, precisamos de um capacete. Um capacete escalado é normal. A gente só vai usar ele no dia do cume. Importantíssimo, produtor solar e produtor labial a gente vai precisar para o Concagua. A gente lida lá em cima com condições de luminosidade muito altas, uma incidência de UV muito alta. Isso acontece porque a gente está muito alto, muito próximo do fim da estratosfera. Então, a camada de ar, que aqui embaixo é grande, lá em cima ela é menor para filtrar esses raios de sol, esses raios UV. Então, você se queima muito mais do que você está acostumado. Para piorar, você tem neve e a neve é branca, ela reflete tudo isso aí. A luz chega até 12% mais vezes do que a gente tem no Brasil. Então, produtor solar e produtor labial. Então, veio para o dia do cume, somente no dia do cume. Uma balaclava, eu coloco isso como opcional. Tem gente que tem que ser mais friorento. A balaclava, eu pegaria somente a que permite você fazer isso, abrir e deixar a boca para fora. Porque acontece muito que na hora de expirar tem a umidade que sai pelo corpo. A gente perde muita umidade pela boca e isso condensa, forma gelo e você não consegue expirar. Então, muitas vezes já vi gente no desespero rasgando a balaclava. Então, eu colocaria como item opcional, ela vai proteger todo o seu rosto. Você pode usar ele com a sua viseira de esqui. Você agora pode roubar banco e pode escalar com carga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí